O trabalho e a rotina dos bombeiros é do conhecimento até dos pequenos. Ele salva as pessoas e também ele apaga o fogo. Uma profissão que desperta curiosidades, cria expectativas e até estimula quem ainda brinca de ser bombeiro, como é o caso de Davi, de 3 anos de idade. Ele adora bombeiro, ele fala que vai ser bombeiro, vamos ver. Ele veio mostrar de perto como é o trabalho do bombeiro. Isso, mostrar de perto para ele. Está na minha euforia. A profissão, muitas vezes admirada, é na realidade um trabalho que exige conhecimentos, habilidades e principalmente respeito ao ser humano, para atuar em situações como esta, em que uma pessoa permanece presa nas ferragens de um veículo depois de um acidente de trânsito. A situação é real, mas neste caso a ocorrência não passa de uma simulação. Um treinamento realizado pelo Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira, nesse Dia Nacional dos Bombeiros. Nós procuramos desenvolver atividades que visam integrar o Corpo de Bombeiros com a população local. É através de simulados que visam tanto a parte de treinamento, quanto também a parte de exposição ao público das atividades desenvolvidas pela corporação. Parte do efetivo de mais de 31 homens que compõem a corporação de Porto Ferreira, responsável por atender os municípios de Tambaú, Descalvado, Santa Rita e Palmeiras, atuou nestes exercícios de simulação. E eles atuam direitinho, eles fazem o trabalho mesmo como deve ser feito. Uma das atividades simuladas neste treinamento é o resgate de vítimas nas alturas. Por isso nós estamos num prédio de mais ou menos 25 metros de altura no centro de Porto Ferreira. Como já deu para perceber nesse caso, eu é que vou ser a vítima. Estou aqui com o Sargento Dionísio. Sargento, em que tipo de ocorrência essa forma de resgate é utilizada? Todas as ocorrências em altura, plano elevado, quer seja cachoeira, quer seja prédio, ou pessoas podem ocasionar de ficar presa. E onde necessita do serviço de resgate do bombeiro, que é o serviço especializado em altura. No caso, a vítima pode estar consciente como inconsciente também? Com certeza. Tando consciente ou inconsciente, a gente vai efetuar o nosso trabalho normalmente. Nesse caso, a vítima consciente dá mais trabalho, né? Não, nem tanto. Tá certo, então. Bom, agora vamos ver, né? Lá embaixo a gente confere o que aconteceu. Obrigada. E com todos os equipamentos preparados, material de segurança checado, tudo pronto para socorrer a vítima. Uma vítima consciente, é claro, que na hora H, desiste. Não por não ter confiado no trabalho desses profissionais, mas por medo. Como explicar o medo da altura? Medo de uma situação inesperada? Um medo que ocorre até com quem já participou de outras simulações como esta. De qualquer forma, melhor deixar para quem já está acostumado a lidar com essas situações. Uma prova de que para ser bombeiro, é preciso mais do que vontade. É preciso vocação para atuar em situações de limites extremos durante o trabalho. É preciso vocação para atuar em tempo. É preciso vocação para at responsáveis.